Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Apoio Verde Três Lagoas 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 Contextualizando aqui a nossa audiência que os estudantes de ensino médio, tanto de escolas públicas quanto as particulares, terão novidades com o novo modelo de ensino que passa a valer neste ano. Instituto por lei federal, o novo modelo do ensino médio tem mudanças na carga horária e na organização curricular. É para falar sobre esse assunto que muito tem gerado dúvida, tanto nos alunos quanto nos pais dessa turminha, que eu recebo aqui nos nossos estúdios a Lourdes Alves Nérios de Souza. Ela que é diretora da Escola Estadual Jomap, aqui em Três Lagoas. Tá no ar, explicando o direito. Bom, como já apresentei a nossa entrevistada do dia, Lourdes, que já é de casa, né Lourdes? Bom dia, já vem na casa é sua, já participou aqui da nossa programação tantas outras vezes, mas seja bem-vinda, você é sempre muito bem-vinda aqui em casa. Muito obrigada pela acolhida, sempre sou bem-vinda aqui e é um prazer estar de volta aqui nesse programa. A gente trata bem quando a gente também é bem-tratado, você sabe, né? Bom, Lourdes, vamos lá. Carga horária do novo modelo do ensino médio, como fica, o que muda, amplia, não amplia? Conta pra gente. A primeira mudança realmente é a mudança da carga horária. Então, a partir deste ano, 2022, todo o ensino médio, ele tem que ter no mínimo mil horas na carga horária, mil horas anuais. Até o ano passado eram 800 horas, agora passa, no mínimo, tem que ter mil horas na grade curricular. E com isso, essas aulas vão ser esticadas ao longo da semana, os alunos vão voltar aos sábados, como que fica? Então, nós já há um tempo, nós já trabalhamos com um mínimo de mil horas na rede estadual e isso já funciona, né? Então, a gente tem cinco aulas diárias, cinco horas. Então, as escolas que, as redes que não tinham ainda, aí tem que ampliar a carga horária. Então, passa de quatro para cinco, né? E é assim, tem a previsão que tem que ampliar ainda para 1.400 horas, ou ensino médio, anual. Mas o obrigatório esse ano é de mil horas anuais. Só que os alunos do JOMAP, quanto a isso, não vão sentir, porque é algo que já foi implantado no passado. Sim, acho que desde 2017 que a gente trabalha com o sexto tempo. Então, os alunos do ensino médio não vão sentir essa diferença, né? E com a nova mudança, 20% da carga horária do ensino médio diurno, ele pode ser feito à distância. Ah, que bacana! 20%. E no noturno, 30% da carga horária pode ser feita à distância. Isso já previa lá no passado ou é uma alteração por conta da pandemia? Não, desde quando foi 2017, quando foi aprovada a lei do novo ensino médio, que já faz essa previsão. 2017, a lei foi aprovada. O prazo seria agora 2022. Quando que o JOMAP começou as escolas estaduais aqui em Três Lagoas? Então, em 2021, a rede estadual já implantou em algumas escolas, se eu não me engano, cerca de 87 escolas estaduais, foram escolas piloto do novo ensino médio. Então, nós experimentamos o novo ensino médio no ano passado, nós fomos piloto. E agora, esse ano, toda escola, ela é obrigada a implantar essa mudança. Quanto à grade curricular, o que muda, Luiz? Aí muda bastante, muda... nós temos a base comum, então nós temos os componentes curriculares, que seria a antiga matéria, disciplina, hoje não se fala mais assim. Matemática, português... Isso, são componentes curriculares. Então, tem a base, onde nós vamos trabalhar a base nacional comum curricular. Então, é onde a gente vai ter todas, todos. Português, matemática, biologia, química, física, o que a gente tinha. Então, a gente tem a base comum, que oferece... O Brasil inteiro vai trabalhar com esse componente curricular, é obrigatório. Aí, nós temos uma carga horária, que é aprofundamento desses componentes curriculares vistos lá na base. Então, o aluno, ele vai escolher. Se ele quer fazer o aprofundamento na área de linguagens, então, linguagens envolve o quê? Envolve língua portuguesa, arte, inglês e educação física. Ou ele vai escolher matemática e suas tecnologias, que é só matemática. Ou ele vai escolher ciências da natureza e suas tecnologias, que vai englobar química, física e biologia. Ou ele vai escolher as ciências humanas, que englobem história, geografia, filosofia e sociologia. Então, nós vamos ter... Hoje, o aluno do ensino médio, ele vai ter duas turmas. Ele vai ter a turma dele da base e, no outro momento, ele vai para uma outra turma de aprofundamento. E ele vai estar participando com alunos de outras turmas, de outras... De outras idades. De outras idades, de outros anos, porque eles vão ser alocados conforme a escolha deles. Ô, Lourdes, então a gente pode afirmar que esse novo modelo, ele está mais voltado para o mercado de trabalho, na formação desse estudante? Não. Esse novo modelo, o principal, ele procura atender o jovem no seu desenvolvimento integral, no seu desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional, dando liberdade para ele escolher qual é o caminho que ele quer seguir na sua vida acadêmica, né? E tem um outro componente curricular que também foi incluído, que foi o projeto de vida, que a gente já trabalha... já trabalhamos com ele, onde um aluno, ele vai ser orientado pelo professor, mas ele que vai ser o autor da sua escolha. Que caminho que eu quero seguir? Quais são as possibilidades, né? Então, ele já vai começar a desenhar o seu projeto de vida. Porque esse modelo, ele enxerga que o adolescente ali, com seus 16, 17 anos, ele ainda é muito jovem para escolher uma faculdade, por isso esses caminhos que estão se abrindo nesse novo modelo... É, a questão não é que ele é muito jovem. Trabalhar sem maturidade? É porque, assim, a confusão com o mercado do trabalho é porque, além das quatro áreas que eu falei para você, que são as áreas propedeuticas, que é linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências sociais, humanas, tem um outro itinerário. Então, essas quatro áreas, nós chamamos de itinerário, que é o caminho que ele vai seguir, né? Que ele vai caminhar durante esse período. Tem o itinerário de formação profissional. Então, o aluno, ele vai escolher. Então, os itinerários formativos? Itinerários formativos. Então, com a mudança, o aluno, ele tem cinco opções de escolha. E uma das cinco é a formação profissional. Então, o aluno não quer fazer... Ele quer se aprofundar, ele quer fazer a formação profissional. Ele já quer sair do ensino médio, mas já com uma formação para um curso específico, uma área específica. Então, ele tem essa opção, né? Então, assim, por exemplo, aqui em Três Lagoas, a nossa escola oferece esse itinerário de educação, de formação profissional. Então, os alunos, eles vão ter essa opção de escolha. E assim, a legislação fala que a escola precisa oferecer, no mínimo, dois itinerários. No mínimo, dois itinerários formativos para o aluno poder ter escolha, no mínimo. No ano passado, quando iniciou a renovação da matrícula e quando também começaram as pré-matrículas para os alunos novos, tinha um campo onde o aluno participou de uma escuta. Então, o sistema perguntou para o aluno que área que você quer. Você quer na área de linguagens e suas tecnologias, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas, né? E na escola que tem o técnico, ou você quer o técnico? Então, eles foram escutados. Em cima disso, nós montamos as turmas desse ano. Então, por exemplo, vou dar a realidade nossa. Na nossa, 598 estudantes participaram da escuta. 490 fizeram opção também pela educação profissional. Que bacana! Então, o jovem, ele anseia por essa oportunidade também, né? Então, assim, não é que ele vai encaminhar para o mercado de trabalho, né? Ele vai tratar o jovem como um indivíduo que é diferente. Eu sou diferente de você, né? Por exemplo, eu gosto da área de matemática e você gosta da área de linguagens, porque você é repórter, né? Então, no ensino médio, por exemplo, se eu quero ser médica ou se eu quero ser enfermeira, qual itinerário que eu vou escolher? Eu vou escolher o itinerário de ciências da natureza. Então, durante esses 3 anos, eu vou fazer esse itinerário. Então, tá vendo que é uma coisa, assim, mais atender a necessidade e a realidade desses jovens. Só para eu entender um pouquinho melhor, quando você fala dos itinerários formativos, Lourdes, são 4, por conta das 4 áreas, mas ainda tem esse outro profissionalizante. Ele é mais numa pegada como se fosse um curso técnico? Isso. Ele, antes, era educação profissional. Aí, esse ano, ele foi transformado em itinerário de formação técnica. Então, o aluno, ele vai ter uma qualificação anual de 400 horas. Então, o aluno que escolheu o itinerário de formação técnica, ele fez um ano, ele vai ter 400, uma qualificação. Por exemplo, lá na nossa escola, nós temos o da área de serviço jurídico, que ele, o ano, ele vai fazer um ano atendente jurídico, ele vai fazer um ano de assistente do judiciário, um ano de assistente, assistente, atendente. Aí, ele tem uma qualificação anual. No caso, ele vai fazer 3 anos. Então, ele vai sair com 3 qualificações. Se ele quiser continuar, se ele quiser ter um certificado de técnico em serviço jurídico, aí, lá no outro ano, depois que ele fizer o terceiro ano, vai oferecer um estágio para ele. Aí, ele vai sair com o certificado de técnico. Por exemplo, esse ano, a gente está, nós fomos escolhidos para iniciar um curso novo, que é de ciência de dados. Então, o aluno, quando ele terminar, então, ele vai fazer os 3 anos, ele vai ter 3 qualificações diferentes de 400 horas. Depois, ele vai poder, se ele fizesse 3 anos, completar a carga horária, mais um estágio, ele vai ser técnico. Entendi. E aí, é uma forma até mais fácil do mercado absorvê-lo. É, porque aí, ele vai ser direcionado diretamente para aquela área que ele escolheu. Por quê? O que que acontece? Aí, se ele se identificar, faz o vestibular. Sim. Lega a vida acadêmica daquela área, daquele curso. Sim, ou não, porque ele vai terminar o terceiro ano do ensino médio com certificados de, concluiu a educação básica, né? Mas, ele também vai ter uma qualificação e também ele tem a chance de ter um diploma de técnico. Porque, o que que acontece? Nós temos um histórico que o ensino médio não estava tendo sucesso, não está ainda, né? Porque, eu acredito assim, as mudanças ocorrem porque precisam ocorrer. Hoje, nós temos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós começamos lá o Fundamental 1, que são as séries iniciais, com o IDEB de 6, um exemplo. Aí, nós vamos para o Fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano, o IDEB cai para 4.9, para 4.2. E o IDEB no Brasil. Aí, nós chegamos no terceiro ano do ensino médio e o IDEB vai para 3.9. Espera aí. Conforme aumenta a escolaridade, diminui esse rendimento, essa aprendizagem, né? E hoje, o último dado de 2019, é do Movimento Todos pela Educação, mais de 29% dos jovens no ensino médio, eles estão fora da idade. Então, assim, qual é o ensino médio que a gente está tendo? Porque não são todos os alunos que continuam o estudo, que vai para o ensino superior. A maioria, a maioria vai para o mercado de trabalho. Não vamos fazer de conta que não vai, porque ele vai para o mercado do trabalho. E, às vezes, ele vai sem qualificação. Então, agora ele vai poder ter uma qualificação também, né? Maravilha. Muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, esgotou. É um prazer falar com você, Lourdes. Você é de casa. Sempre bem-vinda aqui. Espero recebê-la aqui mais vezes para a gente poder conversar e levar esse tipo de assunto, né? Educação, que é uma prestação de serviço para a nossa comunidade mais vezes. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Bom, vamos dar uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mari Verdun com hashtag TBT. E hoje, em ritmo de homenagem, viu? Fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? De volta com a casa sua desta quinta-feira e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Sim, sim, pirilinho? Eu quero! E você? Você quer ganhar um carro zero? Bom, então a promoção Explosão de Prêmios vai te dar um e eu vou falar para você como é que você pode concorrer. A Explosão de Prêmios, que você sabe, né? Já entregou centenas de prêmios aí. O último sorteio está marcado para o dia 6 de maio. A gente estendeu a promoção, que é para você ter tempo e mais chances para concorrer. Aí é um carro zero quilômetro. Para concorrer, você precisa comprar nas empresas parceiras, exigir o seu cupom, preencher, depositar, cruzar dedinho, porque no dia 6 de maio tem o grande sorteio. Mas antes, no dia 24 de fevereiro, na semana que vem, tem ainda um novo sorteio. Dessa vez a gente vai sortear uma viagem com acompanhante, mil reais, piscina plástica, secador de cabelo e alguns outros prêmios surpresas que só na hora a gente descobre. Então não esquece, viu? Anota aí na agenda. Dia 6 de maio é o dia que o carro zero quilômetro pode ir para a sua casa, para a sua garagem. É a promoção Explosão de Prêmios, só o Grupo RCN, para te dar um carro zerinho. Você quer, né? Eu quero! Simbora de hashtag TBT com Mari Vergan. Roda a vinheta! Quinta-feira, dia de hashtag TBT, já postei minha foto antiga no Instagram, entra lá, curte, comenta na minha foto, me dê audiência. Boa tarde, amiga! Boa tarde, amiga! Ainda não postei, mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, até meia-noite é hoje. E eu disse que está em ritmo de homenagem. O TBT de hoje. Por que está em ritmo de homenagem? Hoje nós vamos falar da Isis Valverde. Adoro. Uma atriz maravilhosa, né? Cheia de sucesso aí pela frente. Hoje é aniversário dela, que ela completa 35 anos. Eu já vou pedir para a produção colocar as fotinhas aqui da família, porque eu já quero começar falando da família dessa maravilhosa. Ai, que linda filhinha dela! É filho? É o Rael? Ah, é lindo? Isso! É o Rael, de três aninhos. Ela é casada com o André desde... Casada não, né? Ela está junto com o André desde 2016, mas eles têm exatamente também três anos de casados. Então, Isis aí, além de ser uma atriz maravilhosa, é mãe, é companheira, né? É musa fitness. É musa fitness, é musa tiktok, é musa tudo. E para quem assiste e acompanha o talento dela, amiga, tem muita coisa para a gente relembrar, viu? Então, vamos relembrar lá do fundo do baú. Vamos, pode passar para o próximo. Cronologicamente, do passado para o presente. Do passado mesmo, né? Do passado mesmo. Ela tinha 19 anos quando ela começou a trabalhar na TV. E essa daí é o papel que ela fez em Sim, a Moça. Ela contrassenou aí com o Bruno Galeasso e foi, se eu não me engano, uma novela da Seis. Da Seis. É. Então, ela começou em Sim, a Moça. Eu lembro de Sim, a Moça, mas eu não lembro dela. Eu não lembro muito da novela. Eu não sou muito noveleira, né, amiga? Ah, é verdade. E depois... Você sempre fala. Mas depois de próximo, nós temos... Qual personagem? Ah, esse daí foi o que ela fez, até o Minha, em Paraíso Tropical. Acho que ela fez uma garota de programa em Paraíso Tropical em 2007. E olha como ela estava diferente. Nossa, toda menininha. Foi uma novela das oito, foi uma novela muito... É que tinha a Camila Pitanga, que também era uma garota de programa. Sim, e o Wagner Moura. Ah, eu lembro. É, que ele chamava ela de cachorra. Sim. Pois é, eu lembro da novela, mas da personagem, não. De próximo, nós temos ela em Beleza Pura, que ela fez a Raquel. Ali ela se consolidou, né? Então, e não foi o que ela foi protagonista, sabia? É a próxima que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas esse, pra mim, é o mais marcante dela. Não tem como não lembrar de Raquel. Olha os brincos. E o choro, e o grito. Pois é, foi aí que virou a chavinha na carreira dela, né? Maravilhosa. Pois é. De próximo, nós temos, amiga, ela em Tititi, que ela fez a Marcela. Foi o primeiro papel dela como protagonista. Se eu não me engano, ela contracenou com... Ah, aí, ó, com o... Como é que é o nome dele? Caio Castro. Muito obrigada, diretor. Com o Caio Castro, maravilhoso também. Então, foi a primeira. Minha, a sogra dela era uma carrasca, não é? Carrasca, sim. Pois é, lembro. Então, essa foi a primeira protagonista dela. Próximo, nós temos ela em O Canto da Sereia. Ah, eu gosto. Não, desculpa, desculpa. Essa daí tá certa, essa daí é em Avenida Brasil, sim. Onde ela fez uma firiguete, olha, que tinha dois crushes, né? Como possamos ver aí nas fotos. Então, maravilhosa também, Avenida Brasil, e também foi uma novela de muito sucesso, né? Ai, com certeza. Vira e mexe, a gente traz algum saque da Avenida Brasil pra cá. Ah, com certeza. Carminha, não dá pra esquecer. É, não, jamais. Próximo, agora sim, nós temos O Canto da Sereia. Adorei. Até hoje eu não assisti o final dela, não sei quem matou ela nessa série. Ai, a minha memória não me permite lembrar. Mas foi maravilhosa. Essa série que ela fez, nossa, acho que foi uma das mais assistidas, assim, da Globo. E ela, assim, se destacou muito, amiga. Foi um período que a Globo tava fazendo bastante séries, né? Bastante minisséries. Sim, sim. É uma curta, mas enfim. Essa daí foi em A Força do Querer, que ela fez a Ritinha. Ritinha e Zeca, que acho que foi a primeira novela que o Fiuk fez também. Junto com ela. A gente vê que ela tem essa tendência de fazer uma personagem com dois namorados, né? Tem, né? Pois é. Essa daí foi quase dois namorados, tanto quanto na outra, que a gente reprisou. Mas essa ainda teve um intervalo de tempo. Ela largou de um pra ficar com o outro. Ela, os dois, era sob o mesmo teto. Pois é. O próximo ela fez Bettina, agora em 2019, que foi a última em Amor de Mãe. Eu não lembro. Eu também. Eu acompanhei essa novela. Eu não acompanhei Amor de Mãe, mas eu lembro dela em apenas uma cena, que foi quando ela está com Covid. Eu assisti um dia Amor de Mãe e ela estava participando exatamente com esse rapaz, que eu esqueci o nome, mas ela estava com Covid. Ela é personagem ou ela, Isis Valverde? Ela é personagem. Na novela, eles colocaram a pandemia na novela. E essa novela começou em 2019 e ficou até 2021, porque eles pararam de gravar e tudo mais e retornou e também se encerrou em 2021. Sim. Uma novela arrastada. Pois é. Fora essas novelas todas aí, amiga, ela fez participação em clipes, como a gente está vendo aí, junto com a Anitta. Essa música, Essa Mina é Louca, foi o primeiro clipe que ela... Não, primeiro não. Foi um dos clipes que ela participou, mas ela também fez vários, como Sereia de Roberto Carlos, que era também uma música da Ritinha, né? Que ela fez também uma sereia em Ritinha. Então, além de novelas, teve também esse clipe. E de próximo, acho que eu separei um filme dela, que foi o Faroeste Caboclo, que ela fez juntamente com o Fabrício Boliveira. É um filme bastante assistido pro pessoal aí de casa e ela também... Pra quem foi de cinema nacional. Pois é. E ela arrasou. Sessão Pipoca presente no Hashtag TBT. E pra encerrar, ela dublou. Pra encerrar, pois é. Ela dublou também esse filme aí de anime, né? Que foi turbo. Ela fez a brasa. Então, olha. Canta. Atua. Atua. Também dubla. Mãe. É entretenimento no TikTok. Ah, amiga, olha. Eu super sigo ela e adoro o TikTok dela. Pacote completo no 3.5 Total Flex. Pois é. De Isis Valverde. Lembrando também que tem vários looks da gata. Você pode perceber looks e visual, né? Porque ela muda em todos. Ela muda. Cabelo tem apego, não. Hoje não trouxe uma foto dela atual, mas ela está de franja. Ai. Vira e mexe. Eu tenho vontade de fazer franjinha, mas e a coragem? Então. Deixa pras famosas. Porque dá um trabalho, né? Dá trabalho. Amiga, adorei. Obrigada, viu? Olha, espero que deu tempo de falar tudo. Deu tempo de falar todos. E também deu tempo do programa, né? Pois é. É hora da gente dar tchau para a nossa audiência. Vamos dar tchau, Ju? Vamos. Dois, três e... Já. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer. Com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Cláudia.